Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor, os vossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa paridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vossa, meu Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, que salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso servo, pois a voz eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me há vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra do mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que me aches virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, pela vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dovos graças com toda a minha alma, sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tente pena e olhai para mim. Confio, Mãe, confio, o vosso servo. De vossa servo ao vivo salvai. Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos Nós também te vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvei-nos, Senhor, quando velamos Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Oremos Concelei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar E fazei germinar para a Messa Eterna As sementes do Reino que hoje lançamos com o nosso trabalho Amém Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém Ó Mãe do Redentor Do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo Criadora Nascendo Criadora Criadora Tem piedade de nós Eu vi suave O anjo Te saudando Com seu ave